Então eu vou buscar o meu marido, tá ligado? É, já arranjou um? É, quer dizer, a senhora, toda vez que quiser, vem aqui, tá à vontade. A loja tá a seu dispôs, é. Obrigada. Ah, Silvio, como perturbe isso aqui. Por favor. Pois não. O senhor tem alguma coisa da Escócia? Infelizmente, da Escócia, o senhor tem o bafo de uísque. Eu gosto de uísque, senhor? Não, não, senhor, não. Não gosto. Só toma obrigado. Obrigado? É, o pessoal me oferece, eu digo obrigado. 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 Eu vou virando. E o senhor tem alguma coisa grega? Ah, grega. Grega aqui, infelizmente, eu só tenho nariz aqui. Perfil grega. Mas tem... Ah, peraí, peraí que tem um... Eu me esqueci. Tem um lançamento isso aqui, grega. Ó.